Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, Superior Tribunal de Justiça e Conselho da Justiça Federal realizam eventos sobre a igualdade de gênero no Poder Judiciário. O dia 8 de março é marcado por homenagem às mulheres, mas também é dia de relembrar a importância do combate à desigualdade de gênero. Por isso, o Superior Tribunal de Justiça, em parceria com o Conselho da Justiça Federal, realizou um evento para abordar a necessidade do constante incentivo à promoção dos direitos das mulheres. Ações na defesa da mulher, na defesa da vida, na defesa da dignidade. Por isso que este dia deve ser comemorado, mas comemorado com muita reflexão. Esse evento de hoje é muito importante porque ele nos permite revelar o quanto tem sido feito para tornar realidade esse princípio, o Conselho Maior, da igualdade de gêneros. O caráter estrutural da violência de gênero foi destacado por todos os participantes, além dos diferentes tipos de violações dos direitos das mulheres e formas de combater essas práticas. Essa transformação requer muita persistência, muita determinação e muita resiliência. Desbravar novos horizontes, encobertos por preconceitos, passa por muita luta em que as armas são o diálogo e a empatia. O Poder Judiciário tem um papel importantíssimo, tanto para assegurar a proteção às mulheres que são vítimas de violência, e por isso já editou inúmeros atos, via Conselho Nacional de Justiça, que estão sendo implementados nos respectivos tribunais para proteger a mulher e nas suas mais diversas formas de violência moral, física, psicológica, financeira. Iniciativas do Poder Judiciário e de outras áreas da administração pública também foram lembradas nas apresentações. Antigamente as mulheres viam o Poder Judiciário algo masculino, hoje não, hoje a mulher, a menina, a menina já vê a possibilidade de ela ser juíza, ela quer ser juíza, então você vê a diferença, então a própria mulher está conseguindo ultrapassar essa vala, nesse muro que parecia tão alto, tão impossível de pular, hoje a mulher está vindo com mais serenidade e tranquilidade às mulheres no Poder Judiciário, na advocacia, nos órgãos públicos, nos órgãos do governo federal. Preciso que todos nós que atuamos no setor público, que temos a responsabilidade de administrar e de planejar políticas judiciárias, tenhamos consciência disso e atuemos para criar um país mais livre, justo, solidário, com oportunidades iguais e sem violência de gênero. O Superior Tribunal de Justiça tem em sua agenda institucional o compromisso de combater a desigualdade de gênero. Uma das iniciativas é o programa Equilibra, que trabalha na implementação de políticas destinadas à participação feminina no tribunal. Atualmente, 48% dos servidores que trabalham aqui no STJ são mulheres e elas ocupam mais de 55% dos cargos e funções comissionadas do tribunal. Essas iniciativas vão ao encontro da Resolução 255 de 2018 do Conselho Nacional de Justiça, que institui a Política Nacional de Incentivo à Participação Feminina no Poder Judiciário. Cada vez mais o CNJ tem implementado várias resoluções, seja pela igualdade entre homens e mulheres nos cargos de liderança, na participação em eventos, em congressos, em bancas examinadoras dos concursos de ingresso na magistratura, seja resoluções do combate ao assédio sexual no trabalho, seja também das resoluções dos julgamentos com perspectiva de gênero. Isso é muito importante porque contribui para a eficácia da aplicação das leis, para a observância de todos os princípios constitucionais que garantem a segurança e a dignidade da mulher e também para a prevenção de toda a forma de violência contra a mulher. O evento completo pode ser assistido no canal do STJ no YouTube. Acesse www.youtube.com.br. STJ Notícias Acesse www.youtube.com.br.